20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 O momento que foi a doceio antes do outro, era por mim Pragmaticamente até poderia ser apresentado assim, mas veio destino de mistério Os sete dias da semana norteiam e conduzem a nossa rotina Queria mesmo era pintar os sete, navegando os sete mares E quem sabe as sete cores do arco-íris dariam lá a sua graça Mas as coisas seguem oscilando, entre os sete pecados capitais e os sete princípios da moral pitagórica Todos os sentidos atravessando os sete buracos da minha cabeça Tudo que é intuitivo e silêncio por um gato, que tem sete ruas As sete notas musicais As sete notas musicais As sete notas musicais As sete notas musicais Até o resto do Espírito Santo Todos os anjos sem o péssimo Já foi o resto do Espírito Santo Até o resto do Espírito Santo Até o resto do Espírito Santo Até o resto do Espírito Santo Era o mar vermelho E arrastando por cá O mundo valerou Tempida, congelada Já não usaria mais nada O resto do Espírito Santo Até 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 o resto do Espírito Santo Por que, que da infancilha que nem está Satanем fúchimos de crescer Já morindo em massa deup desk E transferência em esposa Não difundolve em quase reino A caixa de sombra veio Como o mar e o mar A festa do canto A vela nas ruas Te luta, tudo, 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 tudo Se guarda o tempo A stationed-on e doutra A festa do canto Amém. 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 Amém.